Chegou Valentim! Valentim James, você falou? É, Valentim James Valentim James Eu não te conheço não, cara Oh Deus Vou até falar com o senhor com a maior tranquilidade Vou até mudar a forma de falar Que é pro senhor Chegar mesmo e me ajudar e me atender Porque, oh Deus, olha Se as coletas de bebê Olha lá, Valentim, riu pra mim As coletas de bebê, as vezes elas Deixa a gente Ai, complicado Só que Deus vai me ajudar Tá, Valentim? Papai do céu vai me ajudar Vai me dar licença pra eu chegar até você Só com Deus Sem Deus, nada sai Sem Deus, nada sai E a coleta de Valentim É mais uma coisa que eu tenho que pedir a Deus Deus Por favor Mamãe, você vai pro outro lado Deus Deus, por favor Deus, por favor Deus, por favor Deus, por favor Valentim chegou Valentim Valentim Valentim, hein? Sou Valentim É melhor ser Valentim do que ser Valentão Né, Valentim? Né, Valentim? Ué, mamãe Você também já passou por poucas e boa Aham, gente Eu fiquei internada aqui Foi de o que? Covid Foi Covid Pode mostrar? Olha lá como é que a mamãe tá, meu Deus Mamãe teve Covid Mamãe teve... Mamãe, você ficou entubada Fiquei É você... Não é você que tem uma história com o Valentim? Aham Ué, mas então eu já fiz sua Nunca fiz coleta sua? Nunca fiz Minha não Acho que até ele lá no... Não, então também não Então eu tenho uma história parecida aqui Eu tenho uma história parecida aqui no meu canal Da mãe e inclusive o bebê teve também Não, ele não teve Ele não teve Ô, Valentim, você não teve nada não Então não adianta fazer cara ruim pra mim não Você não teve nada Aham, aham E, ô mamãe, e o sufoco? Ficou muito grande? Foi É mesmo? Meu Deus do céu Você ficou quantos dias? Eu fiquei um... Um mês e pouco Um mês e meio aqui Você ficou um mês e meio internada? Aham E... Você chegou... Isso aí foi CTI O CTI de Covid Que você ficou lá no quarto andar Né? Acho que foi 15º andar, não é? Décimo primeiro então É CTI mesmo É Ah, você foi pra um CTI mesmo Que tem lá em cima CTI Lá em cima que eu fiquei Hum Ô cara, calma Calma, só tô conversando com mamãe Tive infecção no sangue É mesmo? Tive várias complicações Meu Deus, mamãe, você passou... Você passou por poucas e boa Ó, vou tentar nesse cara uma coisa que... Como ele não tem coagulação Eu vou fazer uma tentativa mesmo De coleta, de... De gotejamento A tentativa que eu vou fazer nele É uma tentativa de gotejamento Porque ele não tem coagulação O exame do sangue não tem coagulação Então pelo fato de ele não ter coagulação Eu vou fazer uma tentativa de gotejamento nele Eu acredito que eu vou conseguir fazer um gotejamento nele A via dele é muito fina Muito fina mesmo Você nunca tirou dele? Não, é a primeira vez Vai E agora ele tá... Engraçado Ele agora tá fazendo um tratamento Aqui eu não Ele? E você não? Eu vou ver se eu consigo Porque depois da covid Porque você teve internado Mas você ficou com... Você ficou com o registro Você ficou com o registro Tá voado O que? Registro O que é com o registro? Entendeu? Você tem um registro De nome de cartão Entende? Seu Igual dele Você não tem um cartão igual dele? Eu vou tentar ver e fazer Ver e fazer não Você tem que tentar ver se você recupera Não tem como você fazer Não faz O hospital não faz Você vai tentar recuperar o número que você já tem Se deram o número Se deram o prontuário, tá? Só não sei se esse prontuário ficou tipo provisório Mas você tem um prontuário Eu acho que você tem um prontuário Mamãe, olha só Vou querer que você segure as suas canelas O máximo Segura as duas canelas E talvez você tenha que segurar aqui também Porque eu vou tentar nele É uma questão assim Olha o vasinho que eu vou tentar nele Olha a grossura desse vasinho Oh, meu Deus Já vai fazer manha? Já vai fazer essa manha toda, cara? Foi isso não, Valentim? Poxa, você leva o nome de Valentim? Pô, Valentim é uma coisa séria Valentim é coisa séria Não é pra qualquer um que é um Valentim não Valentim é de valente Tá legal, Valentim? Então vamos cantar, tá? Ó, gente, cuidado pra você nunca contaminar a sua agulhinha Tá vendo a agulhinha? Aqui, ó, vou no Valentim ali, ó, na mãozinha dele Na fé de Deus Na fé de Deus Oi, Valentim Ô, Valentim, para com isso, cara Poxa, para com isso Para, pode parar Ô, mãe, manda ele parar Ô, mãe Fala com ele, manda ele parar Senão eu vou brigar com ele Meu Deus do céu Eu, hein Levo o nome de Valentim Vem pra cá com essas três curais todas Tá pensando o quê? Não, senhor, vai me bagunçar minha vida, não Não vai nada E agora que eu não consigo pegar esse tubo aí Sem derramar Como é que eu faço? Vou fazer One, two, three Ai, meu Deus Não, eu tenho que pegar e sair Afraxa esse tubo aí pra mim que eu acho que ele tá agarrado Isso, eu tenho que fazer Tá fácil? Olha, viu, perdi duas duas Pega essa tampa roxa pra mim Pode esquecer, pode esquecer Pega essa tampa roxa, bota a tampa, aperta ela Aperta, pode apertar, pode, isso, pega o tubo Vira ele pra baixo Vira ele Pega ele, vira ele De cabeça pra baixo, mamãe Mais de uma vez, segura bem ele Pra ele não destampar Vira, de cabeça pra baixo Duas, três vezes Toda mãe quando vai virar, esquece que se a tampa soltar derramam tudo Ela não segura a tampa não Toda mãe que eu mando fazer isso Mãe, puxa a cordinha aqui pra mim Puxa a cordinha Isso aqui É, isso Isso, 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 isso Isso, ele agora aqui Oh, meu senhor Primeira vez que eu vejo a boca de lá Oh, meu Deus do céu Agora, mãe, pega esse algodão aqui pra mim Os algodões, você vai botar, calma Muita calma, você vai botar algodão no gato da agulha Vai, 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 aperta Então leva ele, então leva que eu vou limpar a mão Leva que eu vou limpar a mão Segura apertado Eu vou limpar a mão dele Mas segura ele que é pra ele se sentir acarinhado Ele se sentir com a mamãe Isso, mamãe Olha lá, tá sentido Tá sentido, mas eu resolvi a parada dele Nem adianta ele reclamar Nem adianta Valentim James Ai, glória a Deus Oh, Deus bom, maravilhoso Deus me deu a solução hoje Deus quando quer, Deus me ajuda Eu já falei isso, mas o pessoal não acredita Deus quando quer, Deus me ajuda Deus não me ajuda sempre não Eu acho que tem hora que ele fala assim Não vou te ajudar agora Porque se eu te avisar agora tu vai ficar todo mentido Aí eu vou lá Aí eu vou lá Não, 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 não Peça a Deus Aí ele diz o que Deus fala, Deus fala Hoje, hoje é teu dia, hoje eu vou te ajudar Hoje tu não vai errar uma, não errei nem um hoje Ai mas pode é esse Ei Hasan palma nesses caras Já play valentine parazinhocaor interviewing É eu hã sincala que não tem nada mais carinho voce não Tem nada, nada mais caro Tú não quer mais nem shield minha voz Olha o valetinho, tu quer nem ouvir minha voz Não tem nada sanguando não Não tem nada sanguando valetinho Não tem sangue nenhum Não tem nada Olha lá mulher, tem nada mais no ar Olha lá, não tem marca, não tem nada Tem nada mais, não tem marca Só botar um curativo nele Botar um curativo Ô camarada, para do caô E aí Qual é meu chapa Será que ele puxou papai ou mamãe É mamãe que achou longo É mamãe que achou mamãe Mamãe Mamãe, obrigado mamãe Ah, pera aí mamãe, pera aí rapidinho Se dá tchau Tchau mamãe, fica com Deus Mamãe, o mais importante Você não está levando mamãe Mamãe Você não está levando Aqui ó Por aqui você acha gente Nossos canais Eu vou ficar nesse canal chamado Baby, treme, treme Lá está escrito treme, treme Baby, treme, treme E aí E aí É Botei dançar Obrigado mamãe Obrigado mamãe Obrigado Obrigado